Bem-vindo! Aqui é o canal Vanessa Rissato. Quem é? Sou eu, gente! Se você tá vindo no meu canal pela primeira vez, tá vendo esse vídeo, é referente à minha cirurgia que eu fiz bilateral, fiz nas duas pernas. Direita e esquerda, retirada de varizes e da direita, retirada da vence afena. Então, gravei vários, vários vídeos mesmo, gente. Se você tá em busca de tirar dúvida, de saber como foi o pós-operatório, de saber mais informações que possa não estar nesse vídeo, eu vou deixar aqui no e-card aparecendo, tá? A minha playlist da cirurgia. São aproximadamente com esse 10 vídeos, tá? Se a sua pergunta não tiver respondida aqui, pode estar em um desses vídeos, tá? Porque eu já gravei uns 4 vídeos. Esse eu acho que é o quinto, respondendo pergunta dos inscritos, dúvidas que surgem e que não foram abordadas em outros vídeos, pra facilitar mais pros novos inscritos também, tá bom? Agora, se você quiser também uma dúvida que você não achou, quiser deixar aqui embaixo do comentário, pode deixar, porque assim que eu tiver disponibilidade, eu respondo, sim, com todo amor e carinho. Porque o que eu quero aqui com o meu canal é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Eu sei que quando você depara com um vídeo desse, você tá em busca de informação. Informação que você não tá conseguindo em outro lugar, às vezes nem com o próprio médico, porque muita das coisas que eu tô falando nos vídeos foram das experiências que eu vivi. Experiências próprias, tá? Uma cirurgia. E algumas coisas foram com o médico, outras coisas eu busquei, informação. Mas a maioria é minha vivência, o que aconteceu comigo. Então, também eu quero especificar aqui, o que aconteceu comigo pode não estar acontecendo com você, pode não estar acontecendo com outra pessoa. Por quê? Cada pessoa é cada pessoa, cada corpo é cada corpo, organização é diferente. O seu corpo pode ter uma reação diferente do meu, tá? Na parte de cicatrização também. Na parte que teve essas perguntas de cicatrização, vai variar de pessoa pra pessoa, tá? A minha normalmente ocorre rápido, né? Eu tenho essa experiência com as minhas outras cirurgias também. Mas tem pessoas que podem levar algum tempo. O fato de não ter o cirurgião costurado acontece, gente, que eu vi num comentário, é costurado corretamente. Ou a pessoa ter tirado ponto antes do recomendado, tá? Porque você precisa ficar lá, pelo menos eu fiquei lá com... Ó, você não pode passar de 15 dias com os pontos, tá? Mas eu fiquei com 12 dias com os pontos, até cicatrizar bem. Porque 15 dias já começa o processo acelerado da cicatrização. E vai ficar muito mais difícil, muito mais dolorido você retirar aqueles pontos, tá? Isso vai ser tudo indicado pra você. Se você estiver indo pra fazer a cirurgia, o seu próprio cirurgião vai falar isso pra você. É o seu pós-operatório, tá? Isso que eu tô te informando. E, enfim, seria de 7 a 15 dias você pode retirar os pontos. Foi uma das dúvidas, tá? Esse vídeo é pra esclarecer as dúvidas, realmente, de alguns inscritos e outras pessoas que enxergaram no meu canal e sugiram essa dúvida da cirurgia, tá? Uma das dúvidas que eu vou abordar, que eu achei bem pertinente, bem interessante responder, é depois do pós-operatório. Pós-operatório. Eu pratico esporte, eu faço corrida, é um exemplo, ou academia. Quanto tempo eu devo ficar sem fazer o esforço físico? Vamos dizer assim, por conta da cicatrização, da cirurgia, da dor que você sente. Tem pessoas que não sentem, mas tem pessoas que sentem. Eu senti muita dor. Então, assim, o que eu normalmente respondo? Eu faço caminhada, fazia academia, mas o tempo tá bem escasso, né? Então, eu não tô conseguindo juntar aí o tempo, né? Correria total. Mas, assim, o que eu recomendo todas as pessoas quando me fazem esse tipo de pergunta, ó. Gente, dá o seu tempo. Pelo menos 15 dias. Dá o tempo aí do seu corpo se regenerar, dá o tempo da cicatrização, dá o tempo de você sentir menos dor. Você tem que ter esse tempo pra sua cirurgia. Eu recomendaria, eu particularmente, eu não fiz nada de esforço antes dos meus 30 dias, tá? É isso que eu recomendo. Pra te garantir. Sabe por quê? Se for só a cirurgia de varizes, é mais tranquila, gente. Eu te falo, é tranquila. Porque eu fiz só da perna esquerda e só varizes. A recuperação foi mais tranquila do que a recuperação da perna direita, que eu tirei varizes e havia essa pena. Aí ela já é mais complicada, tá? Ela requer um tempo. Tá faltando ver ela dentro, tem um espaço louco. Vamos pensar que isso aí vai ter que cicatrizar, a parte lá é úmida. Vai demorar mais tempo, sim. Pode cicatrizar por fora, mas internamente vai demorar mais um tempo. Então, você tem que dar esse tempo pro teu corpo se regenerar. Pra você fazer esforço físico. Pra não acontecer nada de pior com você, né? Vamos ter um cuidado aí, né, gente? Outra pergunta muito pertinente é... Quando eu devo começar a fazer meus afazeres de casa, né? As donas de casa, né? Pessoas como eu também, tá vendo que eu tô gravando aí na minha cozinha, né? Muito na minha casa, limpar a casa e tal. Eu ficava até com uma coisinha. Imagina aquelas duas pernas enfaixadas, gente, na cama. Ai! E depender das pessoas, gente, é horrível, né? Quando a gente gosta de fazer nossas coisinhas, manter nossa casa limpinha. Eu até entendo o motivo dessa pergunta. Mas, gente, eu vou falar pra vocês. Eu só comecei a varrer a casa, passar pano no chão. Fazer esse esforço, assim, de andar, caminhar. Subir escada. Porque na minha casa eu preciso subir escada pra estender roupa e lavar roupa. Minha máquina fica na parte de cima da casa. E aí é ruim. Eu tive que subir escada. Eu só senti firmeza pra fazer isso a partir dos 15 dias de cirurgia. Mesmo assim, eu tava com muita dor. Eu fazia tudo muito devagar. Muito pouco. Eu chegava no meu limite da dor. Eu parava, eu sentar, levantar a minha perna. Fazer os exercícios que eu já ensinei em outro vídeo, tá? Vou deixar ali aqui pra vocês os exercícios que eu fazia na minha perna. Pra ela recuperar, porque ela incha bastante. Ela ainda incha, tá? Eu já tô com 7 meses de cirurgia. Ela incha. E aí, o que que eu vou tentar te falar? Não evita o quanto você puder de esforço. Se você tem alguém pra ajudar. Maridão aí, gente. Maridão aí de plantão. Vai ajudar. Quando é o homem, é mais fácil, né? Porque a esposa vai cuidar da casa. Mas quando a esposa tem que fazer essa cirurgia, maridões aí, vai dar uma ajudinha pra sua esposa, né? Fazer esses afazeres da casa. Gente, os filhos também podem ajudar. No meu caso, eu tenho dois meninos, né? Eles me ajudam. Quem tem filha, mulher e melhor ainda, né? Então, vamos aí respeitar o repouso depois da cirurgia, tá, gente? Pra não ter nenhuma complicação de você ter que voltar no cirurgião. É legal, não. Tá? Outra dúvida que surgiu. Qual foi o meu primeiro banho após a cirurgia? Foi difícil, gente. Foi muito difícil. Essa foi uma pergunta, assim, que, nossa... Foi muito difícil mesmo. Por quê? Eu fiz cirurgia nas duas pernas. Vocês imaginam? As duas pernas e fachadas. As duas. E tava em fachada do calcanhar até a coxa em cima. Perto da virilha. Tudo em fachada. Como não molhar aquela faixa? Porque você não pode molhar a faixa. Você não pode. Você tem que tomar banho, mas você não pode molhar aquela faixa. Você tem que ficar com ela dois dias. O que que eu fiz? Meu marido, a gente bolou ali, pegou uns sacos de lixo mesmo. Enrolou. Tinha uns sacos aqui, os meus de 50 litros aqui. Uma da minha estira grandona. Enrolamos, passando bastante durex, assim, sabe? Ficou uma coisa horrorosa, mas... É, foi isso mesmo. Passamos bastante durex, 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 durex. E aí, eu sentada no vaso. O vaso com a tampa fechada, sanitário. Com chuveirinho. Eu consegui lavar a minha parte do corpo, né? Normal, assim. Sem molhar. Sem molhar ali as faixas, né? As faixas, a tatadura. Não sei como vocês usam esse termo, tá? Mas, enfim. Foi assim que eu tomei meu primeiro banho. Foi difícil. O segundo dia foi a mesma coisa. Já no terceiro, eu já tive que tirar as faixas. Aí, foi bem tranquilo. Aí, foi em pé mesmo. No chuveiro, normal como todo mundo toma banho, tá? Tranquilo. Só os dois primeiros dias mesmo, foi bem ruim. Você tem que tomar muito cuidado pra não molhar a faixa. Você tem que tentar proteger o máximo possível. Proteja com o que você tiver. O saco que você tiver, gente. Proteja. Tem que ser saco. Tá? Porque aí não pode molhar a faixa. Então, proteja mesmo. Depois, só você tirar. Depois do banho, só tirar e acabou. Dá uma secadinha. Se tiver molhado as beiradas, aí acabou. Não vai dar problema nenhum esses dois dias pra você. Tá bom? Outra dúvida também. Como ficou as marcas na pele, né? Eu gravei um vídeo, mostrei que fica todo marcado. Fica. Porque o cirurgião mexe todo na perna. Fica uma parte roxa horrorosa, assim, bem grandona. E no caso também da minha, da perna que tirou a ver essa fena. Também tem a cicatriz dos pontos, né? Das retiradas. Uma na virilha. Uma cicatriz grande na virilha. E uma cicatriz grande no... Seria no contornozinho. E aí, gente, o que que eu falo sobre as manchas? As manchas, normalmente, em menos de 15... Uns 15 dias, aproximadamente, elas já desapareceram. Elas foram desaparecendo aos poucos, tá? Elas não foram desaparecendo rápido. Foi aos poucos, elas foram desaparecendo. E não... O que ficou pra mim, assim, que eu vou falar pra vocês? Foi o caso da cirurgia da safena. Porque as cicatriz, elas ficaram grotescas. Gente, grotescas. Eu acho que eu vou colocar a foto aqui pra vocês, tá? Vai aparecer a foto aqui no vídeo. Pra vocês terem uma noção como é que ela fica. Pelo menos eu vou deixar somente a do tornozelo, tá, gente? A da virilha, não. Mas já dá pra vocês terem uma noção pela do tornozelo, como também pode ter ficado a da virilha. A virilha com o meu escondidinho, então... Legal. Mas a do tornozelo me incomodou muito. Ficou feia. Vou ser sincera. Ficou feia. Essa safrizinha feia. Horrorosa. Mas ela fica. As manchas, não. Desaparecem, tá, gente? Respondido? Outra coisa também que me perguntaram foi na questão aí. Ó, Vanessa, como que foi depois da sua cirurgia? Você sentiu dor de cabeça? Gente, senti dor de cabeça, sim. Eu que já fiz várias e várias cirurgias. Tenho aqui no meu canal. Quem quiser ver, se inscrever no canal, gente. Ó, curti o vídeo. Agradeço muito, porque isso ajuda bastante. Eu vou levar essa informação pra muito, muito, muito mais pessoas. Você vai estar ajudando o seu próximo também. Tá ok? Assim, gente. A dor de cabeça, ela é originada normalmente por conta da anestesia, tá? Por que que eu falo isso? Anestesia? O próprio anestesista vai te falar se quando você botar no seu pós-operatório, se você sentir uma dor na cabeça. A dor de cabeça é normal, é o efeito da anestesia, tá? O que ela não pode durar é mais de três dias depois da sua cirurgia, gente. Presta atenção. Mais de três dias, procura um médico. Até uns dois dias você continuar com essa dor de cabeça, vamos dizer assim, tá dentro da normalidade. de como eles mesmos, eles falam, eles recomendam. A partir do terceiro dia da cirurgia, voltar, tá bom? Em consulta. Procura um médico pra pesquisar a origem aí da sua dor de cabeça. Porque a dor de cabeça pode ser a origem de várias doenças. Mas a questão é que depois da cirurgia, pode estar relacionada à anestesia. É bem provável. A maioria das pessoas que fazem cirurgia, que recebem anestesia, sentem dor de cabeça pós-anestesia, tá ok? Gente, eu não vou prolongar mais o vídeo. Se tiver mais dúvidas, gente, escreva aqui nos comentários, tá bom? Tem uma grande playlist aí dessa cirurgia. Muita coisa eu já respondi. Como eu tô respondendo essas perguntas. Não vou responder mais coisas. Tem muito mais. Eu vou gravando uma sequência aí de vídeos pra não ficar muito os vídeos, tá bom? E se vocês sentirem, se inscreva aí no canal pra receber mais informações. Curta esse vídeo, gente. Você tá me ajudando muito, mas muito, muito, muito. Você não tem noção. Pro YouTube mostra que tem relevância o assunto. E acaba informando pra mais pessoas, tá bom? Tem muita pessoa que tem dúvida dessa cirurgia, gente. Muita dúvida, muita dúvida. Eu respondo muitos comentários. Agradeço a todos os inscritos por todos os comentários que deixou. É um grande prazer ajudar vocês respondendo. E saber também que eu tô ajudando com os meus vídeos. Gente, se engrandece tanta pessoa aqui que vocês não têm noção. Eu fico muito, mas muito feliz de receber cada depoimento que eu recebo aqui nesses vídeos, tá? Esse é o intuito do meu canal. Ajudar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? E se você gostou do vídeo, não se esqueça de escrever, curtir. Compartilha também no seu grupo o que você achar da cirurgia. Ou de alguma pessoa que vai fazer a cirurgia e tiver alguma dúvida. Deixe aqui nos comentários. Até seu depoimento. Se não for dúvida, deixe seu depoimento. Porque outras pessoas vão ver o seu depoimento. Pode ajudar também. Porque o que aconteceu comigo pode não acontecer com você. Entendeu? Aí você dando seu depoimento aqui, você vai ajudar outras pessoas também. Ah, o que aconteceu com a Vanessa não tá acontecendo com aquela pessoa. Então, deve ser normal pra mim. Porque também não tá acontecendo. Entendeu, gente? Vamos fazer uma corrente do bem. Vamos ajudar o maior número de pessoas aí, tá? Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, tá? Um grande abraço pra vocês.